Aconteceu na tarde desta terça-feira a 44ª reunião do Legislativo. Projetos foram apresentados, discutidos e votados. Entre eles, um de autoria dos vereadores Sueli, Tontãozinho Leite e Pacelli, que dá nomes às ruas do bairro Boa Esperança. Aprovado por unanimidade, com este projeto os Correios conseguirá identificar as moradias para entregar as correspondências e outras encomendas dos moradores desta localidade. Lembramos que a reunião da Câmara Municipal de Itabira acontece em todas as terças-feiras, às 14h. Participe!